Então, quando a Jennifer tinha 17 anos, ela foi chamada para o quarto do Hefner. E ela tremeu porque ela pensou que o Hefner iria confrontá-la sobre o caso, você está namorando a minha namorada. Então, uma das meninas, que também era companheira nas brincadeiras, levou a Jennifer até a porta do quarto do Hefner. Antes de deixar que a Jennifer entrasse, a moça parou, olhou para ela e disse Você não precisa fazer nada que você não queira. E ela pensou na hora O quê? O que você quer dizer? Como assim? Por que estou aqui? Então, ela entrou totalmente surpreendida. E o Hefner pediu bebidas. E então, todos estavam sentados. O Hefner e a Kendall estavam lá. E a energia mudou na hora. E a Jennifer estava muito desconfortável. Ela ainda era imatura emocionalmente. E apesar de já ter sido exposta a muita coisa, ela não percebeu o que estava prestes a acontecer. Mas, ela começou a sentir que naquele momento, uma linha estava prestes a ser cruzada. E quando ela começou a captar os sinais, ela ficou indignada e chocada. Ela sempre teve a impressão que o Hefner a tratava como uma filha. E naquele momento, naquela noite, dentro daquele quarto, ela não era a filha. A Kendall não aguentou a pressão e começou a chorar e então correu para o banheiro. Hefner se irritou e disse, não vamos fazer mais nada. Porque ela está chorando e tal. E o Mark estava no corredor. E o Hefner, vendo aquela cara de chocada da Jennifer, disse, somos todos família aqui. Então, ela voltou para o quarto. Conforme ela foi crescendo, ela achou que todo aquele ambiente era normal. Quando ela entrou na faculdade e começou a se integrar na sociedade, ela não entendia que essas regras que haviam aprendido desde muito cedo não tinham nada a ver com o mundo exterior. Havia um conceito de lealdade na mansão. Um pacto silencioso de lealdade. Mas, quando a Jennifer ficou mais velha, ela decidiu escrever um livro contando a sua experiência. Era uma forma dela expressar e lidar com aqueles sentimentos. Mas, ela deu um jeito de retratar o Hefner com um toque muito positivo. Uma figura paterna que ela admirou durante muitos anos. Quando o livro saiu, ela começou a dar algumas entrevistas em Los Angeles. E, um dia, o Hefner ligou para ela e disse, parabéns, soube que você lançou um livro. Estou muito orgulhoso. E ele disse, você pode, por favor, não contar para ninguém que eu sabia do seu caso com a Kendall? E ela disse, ok, eu vou manter só entre nós. E, claro, ele não queria que vazasse que o menor teve um caso em sua propriedade. E, então, ele disse, você pode me mandar um fax com as próximas entrevistas que você vai dar? E ela disse, claro, ok. Então, ela foi para Nova York para continuar a maratona. E, depois, sucessivamente, todas as entrevistas foram canceladas. Uma a uma. Parecia uma coisa da máfia. E ela sabia que era o dedo dele por trás. E ela pensou, gente, e a primeira emenda que você defende? Que você defendeu a vida toda? Ela ficou arrasada e repensou muito sobre quem seu pai e o Hefner eram. Eles não eram esses seres iluminados. Ele não queria que as pessoas soubessem de absolutamente nada. Dorothy Hood Hoogstraighton nasceu em 28 de fevereiro de 1960 em Vancouver, no Canadá. Ela foi a primeira filha de um imigrante holandês. Seus pais, que se chamavam Simon e Nelly, logo depois que tiveram a Dorothy, tiveram outros dois filhos. Um menino e uma menina. E a Dorothy era, obviamente, a mais velha entre os três. Ela foi muito bem na escola. Ela era uma aluna excepcional. Ela era realmente dedicada em todos os aspectos de sua vida. Não importa o que era, ela se dedicava. E, então, ela conseguiu um emprego de meio período na Rainha do Leite. E ela era uma das melhores funcionárias por lá. A Dorothy trabalhou na Rainha do Leite durante quatro anos. E um desses anos, quando ela tinha 17 anos, nesse ponto, um homem caminhou pela porta. E, de forma envolvente, a Dorothy chamou a atenção desse homem, que tinha 26 anos. Seu nome era Paul Snyder. Um promotor de boate e cafetão à noite. Mas, é claro, que ele não iria dizer isso a Dorothy. Ele caminhou até ela, que estava trabalhando, e começou a conversar. E, imediatamente, ativando o seu charme e flertando com ela. A Dorothy ficou bastante surpresa com isso. Porque ela era uma garota inocente, que cresceu em uma fazenda. E, até então, ela nunca tinha tido um namorado antes. Alguém que ela tivesse gostado. Ou alguém que lhe desse esse tipo de atenção. Ela era apenas uma moça. Muito, muito inocente. E, então, ela nervosamente tentou interagir com ele de volta, porque gostou dele. Foi um pouco estranho no início, mas depois a conversa rapidamente se tornou bastante confortável. E os dois começaram a conversar como se se conhecessem por anos. A Dorothy se descreveu como sendo arrebatada pelo Paul. Ele era gentil, charmoso, sabia dizer as coisas certas. Ele convidou a Dorothy para um primeiro encontro. E, é claro, que ela concordou. Foi realmente muito bom. Eles foram em um segundo, e depois em um terceiro. E, então, em pouco tempo, os dois estavam oficialmente juntos. Mas os pais da Dorothy não aprovavam esse relacionamento. Havia uma grande diferença de idade entre os dois. A Dorothy tinha 17 anos, quando eles se conheceram. Então, ele era quase uma década mais velha do que ela. Os pais estavam preocupados. Eles sentiam que a Dorothy realmente estava acabando com sua própria vida, com essa relação. Que eles sentiam que era uma distração. E isso iria colocá-la para baixo, em um caminho ruim. E a convicção dos pais é que o relacionamento iria mudar a trajetória da vida da Dorothy. Ela era uma boa menina, ela era inteligente, ela estava trabalhando duro. Ela ia ter um futuro de sucesso. E, agora, seus pais estavam muito preocupados que isso não pudesse mais acontecer. E, do ângulo de imigrantes, eles tinham trabalhado tanto para ver a Dorothy e seus dois irmãos, para colocá-los em uma boa vida, para que eles alcançassem todas as oportunidades, a escolaridade. E eles temiam que, de repente, a Dorothy fosse jogar tudo fora, por causa de um homem mais velho. Mas o Paul Snyder foi muito charmoso. E a primeira vez que ele conheceu os pais dela, eles estavam bastante frios e cautelosos. E ele realmente sabia disso, mas ele tinha a percepção que eles não queriam nem saber dele, na verdade. Mas, depois de alguns tempos e de mais encontros, Paul conseguiu encantá-los. Ele era um indivíduo muito charmoso. E ele parecia conquistar cada pessoa em sua vida. Não importa quantas razões eles tivessem para não gostar dele, eles acabaram gostando dele como a maioria das pessoas. Eventualmente, os pais de Dorothy começaram a vê-lo como um cara trabalhador, que estava apaixonado pela filha deles e que queria dar a ela o mundo inteiro. E então, eles o aceitaram em sua família de braços abertos, porque ele parecia um grande homem para Dorothy. Essa foi a razão principal da aceitação. E, claro que, um grande motivador que influenciou essa decisão é que o Paul deixava Dorothy feliz. E, como eles nunca tinham visto a menina tão feliz assim, eles acharam que, bom, se ele a faz feliz, então nós estamos felizes também. Bom, depois de ter fisgado a família toda, as coisas estavam prestes a ficar estranhas. Eventualmente, o Paul teve uma conversa com a Dorothy sobre o que ele realmente fazia. Ele contou que era um cafetão e que ele também era um olheiro da revista Playboy. No primeiro instante, quando ela ouviu isso, ela ficou chocada. Era algo muito perturbador de se ouvir. Mas, depois de um tempo, ela meio que chegou à conclusão que se ele não estivesse trapaceando, então tudo bem. Bom, não é problema dela a forma como ele trabalha. E aí, um dia, o Paul perguntou se ela já tinha pensado em ser modelo. E, é claro que ela nunca tinha. Ela cresceu em um bosque, então não havia exposição contínua a esse tipo de trabalho. E o Paul disse a Dorothy que ela tinha algo especial. Que, de todas as modelos que ele conheceu, obviamente, ela tinha essa qualidade que a tornava melhor do que qualquer profissional que ele já viu. Você tem uma qualidade de estrela. Você ilumina o ambiente. E quando você chega, você muda a energia da sala. É quase um desserviço você não usar esse talento para entreter e fazer as pessoas felizes. E ele disse, sem dúvida, Dorothy, você pode trabalhar na Playboy. Você tem a aparência ideal, a vibração perfeita. Você é perfeita. Você vai conseguir um contrato com a Playboy. E a única coisa que tem que fazer é dizer sim. No início, ela estava relutante. Obviamente, imediatamente, fazer sessões de topless estava fora de questão. Ela se sentia desconfortável com a possibilidade de nudez, mas ele conversava com ela e, então, contava mais sobre o que o trabalho implicava. E, bom, você não precisa fazer nudez se não quiser. Bom, poderá continuar usando lingerie o tempo todo. E ela começou a gostar da ideia. A ideia de que poderia manter sua moral e seus valores ainda que tivesse esse trabalho. E o Paul reforçava, dizendo, você vai ser muito bom nisso. Por que não? Sabe? Por que não tentar? E o Paul estava tão animado com isso que a Dorothy ficava animada com a felicidade dele. E ele disse, deixe-me administrar tudo para você. Então, ele contratou um fotógrafo profissional, um estúdio profissional, e a Dorothy teve a sua primeira sessão de fotos, apenas usando roupas íntimas. Bom, essa, a primeira sessão, foi o primeiro grande obstáculo mental para ela superar. Mas, assim que ela o fez, ela desencadeou uma nova Dorothy. As fotos ficaram incríveis, e ela era tão natural, ela era tão amigável, sedutora, e ela estava tão feliz que finalmente podia ver o Paul quando ela olhava para as fotos, porque ela racionalizava que exatamente o que ele dizia antes era o que ela podia ver agora nas fotografias. Ela tinha todo aquele timing. E aquelas palavras dele ressoavam, você é perfeita para isso. Então, finalmente, vendo essas fotos, isso deu a ela a confiança para concordar que esse material fosse enviado à Playboy. E assim que a equipe da Playboy viu, eles ficaram obcecados. Eles queriam a Dorothy. Eles disseram, queremos que ela comece o mais cedo possível. Ela pode trabalhar no bar, na mansão, no clube, eu não sei. Mas, queremos que essa moça faça sessões de fotos. Mas havia um problema, a sua idade. A Dorothy era uma jovem de 18 anos nesse ponto. Tanto nos Estados Unidos como no Canadá, ela era, de fato, uma menor de idade. E a responsabilidade legal ali era de 19 anos. Mas, este não era um problema, no entanto. Porque eles ainda estavam autorizados a tirar fotos de uma menina menor de idade, apenas com roupa íntima. Contanto que tivessem consentimento dos pais. Então, a Dorothy foi informada de que ela poderia ser uma coelhinha da Playboy se ela ganhasse a permissão da mãe e do pai. E eles deram a ela. Para ser justo, os pais eram holandeses. E a ideia de responsabilidade legal na Holanda acaba com 18 anos. Então, eles provavelmente viram sua filha como uma adulta que poderia consentir e tomar suas próprias decisões. Então, a Dorothy se preparou para ir à mansão. O seu namorado, Paul, estava muito ciente do que ela iria passar. Ele sabia que havia muitas festas, muitos homens, muita luxúria. E então, ele queria conseguir um anel para ela. O mais rápido que pudesse. Então, em junho de 1979, os dois se casaram. Cerca de um ano depois de se conhecerem. Alguns meses após o casamento, a Dorothy voou para a mansão Playboy. E nesse ponto da sua vida, ela era muito tímida. Ela nunca tinha ido a festas. E pela primeira vez, ela chegou a Los Angeles. Pela primeira vez, ela estava em um avião. E tudo isso era absolutamente novo. E, obviamente, ela recebeu muita atenção quando chegou. E mil dólares toda semana. Viver na mansão tinha suas regras. Todas as meninas realmente tinham um toque de recolher. E este foi estrito às nove horas da noite. As consequências, por quebrar o toque de recolher, mesmo que elas estivessem apenas cinco minutos atrasadas, seria que os mil dólares daquela semana seriam cortados. E se elas fizessem alguma coisa impertinente durante toda a semana, talvez receberiam 700 dólares. Uma das coisas que poderia ser considerada impertinente é que o Hath odiava falha no esmalte das meninas. Então a Dorothy, na verdade, não conseguia trabalhar atrás do bar porque ela tinha apenas 18 anos e ela não podia servir álcool legalmente. Então ela estava apenas cumprimentando as pessoas na entrada. Ela estava radiante, ali, na frente da porta. O Paul tentou encontrar algum trabalho duvidoso, obviamente. Mas foi muito difícil para ele, porque no Canadá ele era conhecido, respeitado. Ele era um cara grande naquele meio. Mas a Califórnia, ele não era ninguém. Ele não conseguia encontrar conexões. Então a Dorothy continuou sustentando. Ser modelo não foi a única coisa que a Dorothy queria. Ela estava muito interessada na atuação. E ela sempre amou os filmes. E agora ela realmente sentia que isso era possível, porque ela teve acesso a conexões e pessoas na indústria. Então ela teve muitas conversas com a Playboy e outras coelhinhas sobre fazer isso. E ela fez algumas pequenas participações, atuações, até que finalmente conseguiu papéis sérios. A Dorothy começou a brilhar como uma promissora atriz e modelo de muito sucesso. Então o marido dela, Paul, em contraponto, estava ficando amargo. E ele estava desesperado para provar a si mesmo, tentando todos os esquemas de enriquecimento rápido que poderia colocar em mãos. Eventualmente, com a ajuda de alguns amigos, o Paul reuniu um grupo de strips chamado Ship and Depths. E na verdade foi inspirado na Playboy, que deveria ser a versão masculina das coelhinhas da Playboy, porque os uniformes dos caras também eram coelhos. E o Hefner não gostava do Paul, então o baniu da mansão para sempre. Já a Dorothy continuava a crescer. Eu consegui o papel principal em um filme que eles rodariam no sul da Califórnia, chamado Galaxina. E ele então concordou em se mudar para o sul da Califórnia com ela, para que ela pudesse filmar. E então ele até foi empregado como motorista particular da Dorothy. Ele a levaria em qualquer lugar, em todos os lugares que ela precisasse estar. Mas ele passou a agir como seu gerente de vez em quando. E ele não estava apenas tentando ajudar a sua esposa, porque na verdade ele gostou muito da fama, da atenção. Finalmente ele estava tendo algum poder real. Ele rapidamente tornou-se muito controlador. E ele fez isso de um ponto de vista empresarial, sob disfarce de gerente. para que ele pudesse controlar suas finanças e também todos os seus bens. E então ele foi tão longe, que chegou um dia, instruiu a Dorothy a dormir com diferentes indivíduos dentro da indústria, para que ela pudesse ir além na carreira. Nesse ponto, a Dorothy começou a notar, pela primeira vez, os sinais vermelhos do seu próprio marido. Dorothy começou a ligar o que antes ela nunca tinha feito. Alguns meses depois, ela conseguiu outro papel em um filme. E desta vez, iria ser filmado em Nova York, que é o lado oposto do país. Então, ela não precisava mais de um motorista. Isso deixou o Paul desempregado outra vez. Então, ele perguntou a ela várias vezes se poderia se mudar para Nova York. E ele estava desesperado. E ela disse, não, esse é um filme ultra secreto, só é permitido para o elenco, a equipe. Não, Paul, você não vai comer. Mas, na verdade, isso era uma mentira. O Paul até poderia ter vindo. Mas a Dorothy, que não queria mais que ele fosse. Seria uma repetição da última vez, e ela estava bastante envergonhada com a forma como ele agiu. Ele era tão ciumento na frente de todos os seus colegas de trabalho, que todos notavam o comportamento tenebroso desse homem. Então, no dia seguinte, depois que ela pousou, ela começou um caso com um outro homem chamado Peter Bodonavich, o escritor e diretor do filme que ela estava estrelando em Nova York. Bem, o filme em questão é o Muito Riso e Muita Alegria, uma produção de comédia romântica. E o Peter era um diretor judeu experiente, que já havia dirigido nove filmes até então. Sua história foi marcada por alguns pontos delicados. Ele tinha um irmão mais velho que aos 18 meses faleceu depois que uma panela de sopa fervente caiu sobre ele. E aí ele só soube que teve um irmão quando tinha sete anos de idade e não conheceu as circunstâncias de seu trágico fim até que fosse adulto. Nesse ponto da carreira, ele já havia produzido filmes premiados e indicados ao Oscar. Ele próprio chegou a ser indicado como melhor diretor. E entre 1962, ele se casou com o Paul Platt. E eles se divorciaram depois que o Peter a deixou durante as gravações do filme a última sessão de cinema, quando se apaixonou pela atriz principal, Cybele Shepard, de 20 anos. O casal teve dois filhos, a Antonia e o Sash Platt. O relacionamento com a Cybele não durou muito e naquele momento a Dorothy era o grande amor de sua vida. Ele sabia o quão horrível Paul Snyder era. E ele realmente era um homem bom pra Dorothy. Embora a situação estava comendo o ideal, ela estava feliz que finalmente tinha um homem decente ao seu lado. Então em abril de 1980, Dorothy estava sozinha em Nova York há cerca de um mês. E aí ela voou para uma premiação da Playboy, no qual ela foi premiada com o grande prêmio. E ela conseguiu uma coroa e foi uma grande festa, um grande negócio pra ela, muita publicidade. E aí ela foi pra Califórnia e ela chega de volta na casa que ela dividia com o Paul. E ele estava feliz em vê-la. A princípio ele não suspeitava de nada, nem tinha ideia, porque ela agia como se nada tivesse acontecido. Depois disso a Dorothy foi pro Canadá. o plano era que ela iria fazer um tour completo no Canadá, já que ela estava de turnê, então eles iriam reservar uma semana de folga no final da turnê, onde ela poderia voltar pra casa e apenas passar a semana com a família, já que fazia muito tempo que ela não os via. Dentro de poucos dias, a Dorothy estava começando a perceber que gostava realmente do Peter. E ela chegou à conclusão que ele era o homem que ela sempre quis ter. Então durante a turnê ela teve a clara indicação que ela sentia falta do Peter, mas não do Paul. Então ela reservou uma passagem de avião pra ir de volta pra Nova York e vê-lo. E quando ela fez isso, foi esse sentimento que trouxe a clara noção de que seu casamento havia acabado. Ela queria deixar o Paul Snyder nesse ponto, ela disse eu não vou mais aturar esse homem. então ela tomou a decisão de escrever um e-mail pra o Paul e pediu quero mais liberdade em meu casamento. E ele não respondeu bem a isso. Na verdade, ele quase enlouqueceu. Nessa trajetória, ele já estava desconfiado que ela tinha um caso com o Peter. E ele então ligou pra Dorothy, estava tendo ataque de raiva no telefone e ele disse eu exijo que você respeite os votos de casamento que fizemos. E ela tentou lidar com isso da forma mais calma possível, dizendo olha, eu entendo que vocês estão muito chateados, eu quero conversar com você, mas não agora. Não enquanto estou no Canadá. Não podemos fazer isso pelo telefone. Isso porque daí ela viu o Peter e voltou. Então ela disse quando eu voltar nós vamos nos sentar e vamos discutir isso. Vamos discutir sobre o nosso casamento. Vamos conversar sobre onde queremos ir a partir daqui. Mas isso não foi bom o suficiente para o Paul. Ele não queria esperar por ela. Então ele voou para o Canadá para encontrá-la. E ele a cumprimentou no aeroporto e disse eu reservei um monte de aparições e entrevistas em vários lugares para você. E essa artimanha toda ele fez justo na semana em que ela estaria de folga para ficar com a família. Então ela se certificou de que ela não estivesse com eles para finalmente receber mais força e expulsá-lo de uma vez por todas. E a Dorothy não teve nenhuma escolha a não ser comparecer a esses compromissos porque se ela cancelasse seria uma publicidade negativa. Era a tática dele e era uma manipulação de controle. Então após o final da turnê ela foi embora. Ela foi para Nova York e aí alguns dias depois o pagamento foi realizado por todas aquelas aparições planejadas. Só que como ela já estava filmando o Paul permaneceu no Canadá e envolsou cada centavo de todas aquelas entrevistas. Aí algumas pessoas pensam que talvez ele armou isso para que de alguma maneira servisse como chamariz para atrair a Dorothy de volta já que ele roubou o dinheiro dela. então ela não teria escolha a não ser entrar em contato com ele e pedir o dinheiro de volta. Mas obviamente isso não aconteceu. Tudo o que realmente ele conseguiu foi afastá-la ainda mais. Então em junho de 1980 a Dorothy redigiu uma carta para o Paul terminando o seu casamento e disse a ele que estava cortando-o financeiramente e socialmente. Não quero ter mais nada a ver com você. Agora acabou de verdade. O Paul não reagiu bem a carta e a primeira coisa que ele realmente fez foi ir direto ao banco e drenou cada centavo da conta conjunto. E ele usou esse dinheiro para ficar kit com ela. Então o Paul contratou um investigador particular para seguir a Dorothy e encontrar evidências de que ela estava tendo o caso com o Peter. E ele gastou todo aquele dinheiro nisso chegando ao ponto de ficar sem dinheiro até para comer. Aquele negócio dos strips não deu certo então o Paul estava desempregado e desesperado. E aí ele começou a vender tudo o que podia. Qualquer coisa que achasse ao seu redor. inclusive as coisas da casa e principalmente as coisas da Dorothy. Então depois de vender um monte de coisas dela inclusive prêmios e até mesmo da Playboy ele vendeu o seu Jaguar. E a Dorothy estava inconsciente de tudo isso porque ela ainda estava em Nova York rodando o filme. Quando ela terminou ela e o Peter fizeram uma viagem romântica para Londres em uma turnê pela Inglaterra por 10 dias. Eventualmente eles voltaram e o Peter tinha uma enorme mansão e ele perguntou se a Dorothy queria ir morar com ele. Ao mesmo tempo o Paul já não tinha mais como pagar o aluguel da própria casa. Aí ele arrumou dois companheiros de quarto dois estranhos. E nessa época ele descobriu que a Dorothy estava de volta em Los Angeles que ela estava vivendo na mansão com o Peter. Essa mansão se chamava Belair. E enquanto o Paul fumegava o seu desespero só piorava porque ele não tinha como entrar em contato com ela. Então tudo o que ele precisava nesse ponto era uma oportunidade de encontrá-la pessoalmente. E um momento apenas era preciso e oportuno. Depois de uma semana a Dorothy finalmente apareceu na casa. Ela havia decidido pegar as suas coisas. Só que ela não sabia que ele estaria ali aquele dia. Na verdade ela achava que ele estaria em outro lugar. Então quando ela chegou na porta da casa ela foi surpreendida pelo Paul. Ele de forma exuberante na hora ela acreditou que ela decidiu voltar com ele. Que ela estava retornando pra falar não vamos acertar nosso casamento vai dar tudo certo eu te amo nós vamos conseguir. E aquele encontro foi inesperado pros dois lados. Só que a Dorothy não queria nem ver a cara dele. Antes que ela pudesse reagir ele caiu de joelhos no meio da rua. E começou a implorar. a Dorothy tinha uma reação genuína e surpresa disse não 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 acabou tudo entre nós acabou e Legenda Adriana Zanotto